O prato que eu gosto de fazer é esse de hoje, hein? Quero fazer uma costela ao molho fronteiriço, tá? É muito simples, é uma costela fritinha na panela de ferro, inclusive vou dar uma aquecida à janela. Mas antes de mexer com a costela, eu vou fazer uma redução aqui de legumes com carne hoje pra fazer um caldo pra gente ir agregando ali. Eu agora tô fazendo questão de mostrar caldos pra vocês, por quê? Porque eu quero que você faça, coloque em garrafinhas pet, tem esses caldos aí pra fazer os seus pratos em casa, tá? Vamos começar então, gente? Aqui eu tenho uma panela que já vou aquecê-la, né? Aqui a minha água já tá quente, vamos mudar. Colocar aqui um fogo mais forte. Vou começar fazendo o nosso caldo, que é jogo rápido. Ah, vou pegar. Opa, meu amigo Toninho Balesteire, tudo bem, meu irmãozinho? Show de bola! Vamos lá! Vamos cortar. Isso aqui é retalho, gente. É muito barato. Você chega lá pro homem lá do seu açougue, da casa de carne que você compra, falou, ah, me dá um quilo de retalho aí, pra eu fazer o caldo que o Delapa me ensinou. Olha aí, é só cortar em pedaços assim. Quantidade, gente, você põe a que você quiser. Você quer fazer bastante caldo, coloca mais carne. Aqui, ó, já estou colocando na panela, vou colocar um pouquinho de azeite de oliva, claro, né? Precisa olhar a marca de azeite não, hein, gente? Não tá aparecendo aqui, ó. Um pouquinho de azeite de oliva por cima. E vou deixar fritando esse retalhinho aqui, vou guardar. Beleza? Nessa outra panela, que já tá aquecida, eu já vou colocar, já vou te falar o que eu vou colocar. Olha só. Descasquei a cebola roxa, a casca com pedaços de cebola entra pra cá. Olha aí. Vai prestando atenção, eu tô utilizando as coisas. Alho, peguei aí uns dentes de alho com casca e tudo. Quantos dentes, Delapo? Coloca aí o quanto você quiser. Quer colocar seis dentes? Pode colocar. Aí agora a cebola, cortei uma inteira pra ficar legal, com casca e tudo, gente. Aqui eu tenho talos de salsinha e cebolinha. E pedaços de alho poró. Que já estavam querendo passar. Vai pro meu caldo. Não é passado, hein? Tá querendo passar. Vem pra cá. E aqui eu tenho duas cenouras que eu tinha na geladeira. Estão perfeitas. Entra pra cá. Sem óleo. Gostoso de cenoura, né? Sem óleo, sem nada ali. Vamos deixar aí trabalhando aqui a panela, né? Fazer mudança novamente de fogo. Aqui tem água quente já. Passa pra cá. Passa pra cá a panelinha. Aqui, gente. Vamos dar uma pequena fritura na carne só. Hum, gostoso, hein? Cheiro bom. Vou colocar um pouquinho de sal. E um pouquinho de sal na minha carne também, pra não ficar sem dizer. Eu não coloquei tempero. Tem mais temperos pra cá? Tem. Quero colocar um pouquinho de pimenta rosa. Eu aqui, minha pimentinha rosa. Vou colocar pra dar um sabor. Coloca uma colher. Não tem problema. Essa pimenta não é ardida. Ela dá sabor. Maravilha. Saiu uma carminha aqui, mas ela volta pra panela. Viu só? Eu dei um trato. Tá, né? Eu dei um trato na carne. Não fritei muito, que agora eu quero que ela tenha um cozimento legal. Vamos deixar a panela trabalhar aqui, ó. Deixa aí. Vai fritando os legumes, vai trabalhando. Pessoal, segunda etapa. O que que vai acompanhar essa nossa costela? Batatas. Batatas vão acompanhar. Eu tenho as batatas já lavadas. As batatas asterix. Você encontra. São muito boas pra assar, gente. Nós vamos cortar ao meio. E vamos fazer um outro corte aqui, ó. Esse é o corte das batatas. Tá? Faz esse corte. E assim eu vou preenchendo. O forno já está a 180 graus. Vou cortando as batatas. Não preciso te ensinar muito isso. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Aqui, gente. Está colocado do jeito que eu quero. Azeite de oliva. Esse aqui não pode ter economia com ele. Pode colocar. Opa! Show de bola. Vamos colocar um pouco de ervas finas. Batatas assadas eu sempre respeitei como uma opção pra você comer com carnes, com frango, sal. Precisa colocar muito. Pega e vai espalhando bem. Gente, aqui está pronto. Tá? Não tem mistério. Vamos colocar o forno a 180 graus. Mais ou menos 20 minutos as batatas já vão estar assadas. O que você vai ver é que ela cria uma crosta em cima, assim. Ela cria uma casca. E fica crocante. Fica muito gostoso. Fica muito bom. Então, já estou levando ao forno. Você vai gostar. Você vai adorar. Olha, nós estamos de volta. Sempre mexendo aqui. Deixa fritar um pouquinho isso. Deixa essa delícia aqui queimar esse fundo. Pra sair aquele caldo colorido. Gostoso. Muito bom. Eu quero que você dê uma olhada aqui dentro. Que está muito interessante. Eu quero te mostrar algo. É assim, ó. Olha aqui. Isso que é interessante. Olha a coloração aqui do fundo. Vai se misturando. A cor desses legumes que estão aqui. Olha só. Olha lá. Vai saindo aquele caldo escuro. Isso aqui, gente. Está pronto. Para daqui a pouquinho eu colocar água. Deixar cozinhar. Vou soltar um pouco as cebolas. Que aqui é merecedor você fazer isso na sua casa. Tá? Você merece. Você tem que fazer que a tua família merece. Coisa boa. Está no jeito aqui. Você viu que bonito que fica. Vamos começar a mexer com a costela. Olha só que costela que o meu amigo cortou para mim, gente. Que espetáculo. Olha. Dá gosto de ver. No forno essa costela, hein. Você ia querer comer, Ramo? É bobinho, né? Não ia, não. Olha só, então. Vamos cortar as costelas. Aqui é onde está a junta delas, ó. Corta bonitinho. Tenta tirar com a carne. Oh, delícia. Eu amo essa carne, gente. Costela é um espetáculo. E nós estamos no estado da carne, que é o Mato Grosso do Sul. Então, gente, eu vou cortando aqui. Não preciso estar te ensinando esse corte, né? Que é só cortar. Olha que costela. Olha só isso. Minha nossa. Vou tirar todo e vou tirar esse prato daqui. Que está me atrapalhando. Olha só essa costela, gente. Vou cortar para você ver. Não aguento, não. Olha a carne. Uma tambrezinha em cima, do jeito que eu gosto. E assim é o corte da nossa carne, gente. Nossa costela já está cortada. Eu estou amando essa costela aqui, gente. E eu vou temperar. Vamos colocar de dois em dois. Laranja. Um pouquinho de laranja. Um pouco de azeite de oliva. Sal. Pimenta do reino. Já vou te mostrar de perto aqui para você ver. Deixa eu temperar um pouquinho mais. E um pouquinho de urucum. Só por cima, assim, um pouquinho. Para dar uma cor. Vamos para a segunda camada aqui. Uma. Duas. Três. Suquinho da laranja. Suquinho da laranja. Azeite de oliva. Sal. Pimenta do reino. E aquele urucum. Que eu sempre gosto de colocar um pouquinho. Para dar aquela cor. Tá? Nessas condições, eu vou temperando a nossa costela, gente. Aqui já dá para dar uma mexida. Coloca novas camadas. Que maravilha. Mão na massa. Mão na massa. Olha aí. Mais uma. Aqui eu tenho 1,8 kg. 800 gramas de costela bovina. Que delícia, hein? Laranjinha. Utilizo toda a laranja. Não deixa sobrar nada, não. Aqui o tempero tá completíssimo. Maravilhoso. Dá uma mexida sempre nessa tua redução aqui. Olha, ela já tá dando aquela queimada embaixo. Importante, gente, para você fazer isso aqui. É você colocar uma panela antiaderente. Fica muito melhor para você trabalhar com esse tipo de trabalho que nós estamos fazendo aqui. Já já eu coloco a água. Tem que ir mexendo. Panela aquecida. Vem comigo. Vamos colocar aqui dentro? Antes, um pouquinho de azeite de oliva. Aqui. Panela tá quente. Que chega... Quer pôr o dedo aqui, Ramo? Para ver se tá quente. É, quer? Põe o dedinho aqui. Sei, hein? Vamos lá. Nossa costela na panela. Ô, costelinha, hein? Vai colocando... Vai armando elas na panela, tá? 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 Vai arrumando aqui dentro da panela, gente. Eu tô colocando as minhas costelinhas aqui. Claro, vou colocar o suco aqui dentro também. Isso que tá aqui. Nós estamos de volta, pessoal. Vou fazer um arroz branco, tá? Aqui eu já deixei no jeito pra colocar a água. Eu vou utilizar este caldo aqui. Ô, beleza. Olha, já vou até tirar a panela. Já vou tirar do cenário. Nossa, gente. Fica bonita a cor. Ih, espetacular. É, aqui você vai completando com água. Estou desligando este fogo. Vamos dar uma olhada na nossa costela? Vamos lá? Vou desligar isso aqui. Eu vou fazer o arroz já. É que tá tão cheiroso aqui dentro. Tá com um aroma tão maravilhoso deste caldo e desta costela aqui. Vou fazer o arroz já, já. Vamos dar uma olhada aqui. Você vai vendo que ela tem um pouco de água própria. Olha, você viu como o urucum já dá uma cor bacana aqui? Tem que deixar fritar bem essa costela. Enquanto isso, eu vou deixar secar essa água natural da costela. E vou vir aqui, ó. Olha aqui onde eu vou vir. Olha a cor disso. Espetacular. Aqui é um caldo legítimo de carne com legumes. Ele já começa a ferver. Coloquei água quente, eu tô num fogo bem baixinho, tá? Trabalha, costelinha. Trabalha, deixa aqui. Deixa aberto pra esse vapor sair. Vamos trocar de boca de novo. Aqui é um tal de fogo bom pra lá, fogo bom pra cá. Gente, arrozinho. Agora eu tenho caldo pra fazer esse arroz aqui. Vou fazer esse arroz com azeite de oliva. Panelinha já aquecida. Duas colheres de azeite, viu, Zé? Gente, não capricho. Aqui eu tenho o arroz já lavado. Colocamos. Tirar pra cá. Tá tudo no jeito. Gente, arroz. Vai do seu gosto, do seu paladar. Quer colocar alho? Eu coloco sempre alho. Como eu tô tendo, vou ter bastante alho e cebola nessa costela. E tenho cebola à vontade com alho nesse molho. Eu vou devagar. Aqui eu tenho um pouco de sal. Eu vou fazer a prova quando eu estiver cozinhando esse arroz. Não esqueçam que você tem batata no forno. Tem que dar uma olhada. Não conheço o seu forno. Colocou a batata? Vai dar uma olhadinha se ela já dourou. Se não dourou, coloca no gratinar se você tiver. Fica top. Vamos lá. Fritou bem o arrozinho. Olha só. Olha a cor que vai ficar o nosso arroz. Presta atenção aqui, ó. Olha. A cor desse caldo. E vou colocando. Sempre que você terminar de tirar água daqui, do caldo, complete. Para ir fervendo. Olha só. Você imagine o sabor deste nosso arroz. Vai colocando devagar. Agora mesmo a gente mexe. E prova de sal. Você vê que já esvazia aqui, mas eu já completo com água. Oh, delícia, hein? Mais uma concha. Maravilha. Uniformiza o arroz aqui dentro. Por isso que eu te digo, não pode salgar demais. Por exemplo, esse molho, né? Esse caldo nosso. Vamos ver. Vamos provar. Falta sal, mas esse não é o problema. Eu coloco. Você tem que fazer uma pitada boa. Mexeu. Agora vai estar bom. Não preciso nem me preocupar. Deixa a panelinha trabalhar. Vamos. Pessoal, o arroz não tem mistério. Tá? É você ir cuidando ele, hidratando, colocando água. Eu quero que você veja a cor que ficou o nosso arroz. Com esse caldo. Com esse caldo. Olha só. Tudo natural. Olha. Vou olhar a nossa costela. Tem que dar atenção. Tô desligando o arroz. Tá molhadinho. Soltinho. Pera aí. Deixa eu de lá pra provar. Faz esse caldo, por favor. Depois eu lavo aí a colher. Vamos mexer aqui. Tá lindo, gente. Tá? Essa é a paciência. De você ir pingando o caldo de carne. Aqui vai ser um prato. Não vai ser com molho. Costela precisa ser muito trabalhada na panela de ferro. Panela de ferro tarda um pouquinho mais. Mas ela é melhor que a panela de pressão. Porque a costela cozinha naturalmente. Sem forçar a barra. Olha se você vê. Como está aqui. Que eu quero que você veja. Olha só. Olha a coloração. Aqui já cabe colocar um pouco de água a mais. De água não. Nosso caldo. Essa redução que nós fizemos. Olha essa costela. Tá bonito, não tá? Só isso. Vamos encostar a tampa aqui. Deixando um pouco aberto para o vapor sair. Quando você observar. Você já pingou bastante o seu caldo de legumes aqui dentro. Caldo de carne com legumes. E a costela já deu uma maciada. Costela também não pode estar derretendo. Aquilo saindo do osso. Não. Você tem que sentir a carne. Tem que comer. Poder mastigar e sentir o sabor. E sentir que ela está um pouco firme também. Se não derreteu na boca. Eu particularmente não gosto. Vamos continuar. Aqui está no jeito. Vou colocar um pouquinho mais de caldo. Esse caldo é fantástico, gente. Mais uma concha. E vamos lá. Primeiramente. Eu tenho dois tomates cortados. Perdão. Tenho três tomates cortados aqui. Dois não. Tenho três. Com semente e tudo. Eles vêm para cá. Já colocados. Deixa eles por cima aqui. Vamos colocar os pimentões. Eu tenho pimentão verde. Um pimentão médio. E um pimentão grande vermelho. Cortado. Enquadrados assim. Também deixa por cima. Eu tenho duas cebolas grandes. Cebola roxa. Agora. Já pegou um pouquinho do vapor. Dá uma mexida e uma misturada. Lembrando você, gente, que esses legumes, eles não podem estar muito cozidos, derretendo. Eles têm que estar o dente aqui na panela. Então é muito rápido. Você já deu a finalização na costela. Olha como o colorido vai ficando bonito. Coloca os dentes de alho. São cinco dentes de alho cortadinhos. E finalizo com uma pimenta verde. Aquela pimenta que você compra no mercado. Parecida com um pimentãozinho. Muito boa. Olha, mexeu bem. Eu lembrei você que esses legumes, as verduras que entraram, não podem cozinhar muito. Elas têm que ficar o dente. Vou colocar um pouquinho mais desse maravilhoso caldo. Para finalizar. Duas conchas mais, tá? Vou tapar a panela. E aqui vai ficar por mais 10 a 15 minutos. Você vem dando uma olhada. Fogo muito forte. Fogo alto mesmo. Para ela dar esse cozimento necessário nos legumes. E eu já volto mostrando a montagem desse prato pronto para você. Você vai gostar. E aí E aí E aí E aí Gente, prato terminado. Prato montado. Que delícia de ver um prato montado assim. Que refeição. Você tem carne. Tem um pouco de batatas. Tem os legumes. Uma saladinha verde. E aquele arroz temperado. Com o nosso caldo de carne caseiro. Que nós fizemos. Caldo de carne com legumes. Vamos provar. Realmente estou com água na boca. Vamos ver. Costela macia. Costela macia. Oh, delícia. Eu vou tirar dois pedacinhos para sentir esse tempero que nós fizemos aí. Macia. Olha. Que coisa, né gente. A laranja é algo super interessante. Você pode colocar nas suas carnes, nos frangos. Ela ajuda no cozimento. Ajuda a dar esse sabor mágico aqui pela sua acidez. E além disso, amacia a carne. Eu acredito. Tá? E nós fizemos essa carne na panela de ferro. Em nenhum momento ela foi para a pressão. Foi no pingo d'água. Pingo d'água não. No pingo do nosso caldo. E legumes. Na hora certa. Olha essa consistência. Olha a cebola. Olha o pimentão. Hum. 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 Gente, eu não saio daqui hoje enquanto eu não almoçar. Tá muito maravilhoso. Hum. Hoje não. Não vou embora. O Tataque me desculpe. Não vai comer um pedaço dessa costela. Só você deixar o rambinho aqui. Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigado pelo carinho. Costela na panela. A minha está fervendo um pouquinho ainda. E sucesso nas suas comidas na sua casa. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.